A esse amor, esse amor adorçou minha vida, me rendo ao seu sabor Como sabe me encher de ternura, doce criatura Que me faz reirar de prazer e encher de amor meu viver Agora minha vida é um mar de rosas Sinto a leveza da alma, essa coisa que acalma o coração vibrar Vi a paisagem mais linda e feito magia, me fez despertar Num chão de estrelas pra caminhar Felicidade está no ar, caminho de flores Para perfumar esse sentimento que habita em mim O amor criou asas pra poder voar Feito um passarinho, quis se libertar As grades do peito, quer seu ninho pra pousar Nesse delírio que é se apaixonar O amor criou asas pra poder voar Feito um passarinho, quis se libertar Nas grades do peito, quer seu ninho pra pousar Nesse delírio que é se apaixonar A esse amor A dor sou minha vida, me rendo ao seu sabor Como sabe me encher de ternura, doce criatura Que me faz reirar de prazer e encher de amor meu viver Agora minha vida é um mar de rosas Sinto a leveza da alma, essa coisa que acalma o coração vibrar Vi a paisagem mais linda e feito magia, me fez despertar No chão de estrelas, pra caminhar Felicidade está no ar Caminho de flores para perfumar Esse sentimento que habita em mim O amor criou asas pra poder voar Feito um passarinho, quis se libertar Nas grades do peito, quer seu ninho pra pousar Nesse delírio que é se apaixonar O amor criou asas pra poder voar Feito um passarinho, quis se libertar Nas grades do peito, quer seu ninho pra pousar Nesse delírio que é se apaixonar O amor criou asas pra poder voar Feito um passarinho, quis se libertar Nas grades do peito, quer seu ninho pra pousar Nesse delírio que é se apaixonar O amor criou asas pra poder voar Feito um passarinho, quis se libertar Nas grades do peito, quer seu ninho pra pousar Nesse delírio que é se apaixonar O amor criou asas pra poder voar